Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Simone e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já falei outras vezes, mas como tem chegado muita gente nova, tenho tido muitos novos inscritos, resolvi retomar esse assunto e explicar para vocês um pouco mais a respeito de quanto trazer para Portugal, quanto em dinheiro é suficiente para trazer para Portugal. Obviamente que existem várias situações, vários bolsos, várias situações financeiras de cada pessoa, então não dá para a gente generalizar, mas eu vou dar um parâmetro generalizado para que vocês possam fazer uma programação melhor para que quando chegue aqui não tenha nenhum tipo de surpresa. Então esse parâmetro que eu vou passar para vocês é justamente para que vocês possam realizar uma programação financeira para fazer a imigração. Mas Simone, se eu não tiver todo esse montante, como que faz? Não quer dizer que você não vai conseguir, tá? Mas esse é o valor recomendado, é o valor que com certeza vocês vão ter a possibilidade de chegar e não passar tanto aperto, não passar tanta dificuldade. Recentemente eu fiz um estudo com mais de 250 famílias, onde entre pessoas que foram já embora de Portugal, vieram, passaram um tempo e foram embora, e outras que estão já no planejamento de volta para o país de origem. E a partir daí nós descobrimos o quê? Que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo dessas pessoas, resolveram ir embora, por quê? Porque no início desse processo de imigração, ou seja, quando chegaram em Portugal, passaram por traumas. E esses traumas geralmente são relacionados com a parte financeira. Então, para que você não vire estatística dentro dessa turma que resolveu ir embora por conta desse trauma, e uma vez que acontece esse trauma, fica muito mais difícil de sair disso, não é? Esse início é muito importante, é muito importante que esse início dê certo para que o restante do tempo seja realmente uma coisa mais saudável, uma coisa mais fácil de se manter. Porque imigrar já não é fácil, imagina, tendo traumas principalmente ligados à parte financeira. Então vamos lá, agora que eu já passei aqui uma introdução super importante para vocês, dizer o quanto que é importante, quanto que é recomendado trazer para Portugal no caso de uma imigração, principalmente se tratando de família. Primeira coisa, você precisa estar preparado para os arrendamentos. Obviamente, se você não for comprar um imóvel de partida, você precisa considerar que você vai alugar um imóvel. E é importante dizer para vocês que sim, infelizmente, vocês vão encontrar um número até considerável de senhorias, de proprietários que não alugam imóveis para estrangeiros. Não necessariamente para brasileiros, mas não alugam para estrangeiros. Então, se prepare para quê? Para chegar em Portugal, se você já não tiver contratado uma empresa para poder tratar desse arrendamento para você antes de vocês chegarem, se prepare sim para ficar um tempo num alojamento local ou num hotel em busca desse imóvel, porque pode ser que não seja tão fácil quanto a gente imagina. Porque oferta tem, tem muitos imóveis, mas às vezes eles não arrendam ou então pedem fiador e você acabou de chegar no país e não tem fiador, então não tem como apresentar. E quando não tem fiador, eles pedem sim uma quantidade grande de calções e de rendas, de alugueis antecipados. Os calções, precisa ser muito bem celebrado isso no contrato para que quando termine, porque o calção é uma reserva, não é? Quando termine esse contrato de arrendamento, esse valor possa voltar para você ou então que fique acordado que esse valor vai servir para os últimos aluguéis. Enfim, essas informações precisam estar muito claras para que vocês não tenham nenhum tipo de problema na hora da devolução desse dinheiro. Porque tem, infelizmente, muitos proprietários que têm uma certa dificuldade, uma resistência em devolver dinheiro. Então, vocês viram que já parte daí uma quantia bem considerável aí. Vamos imaginar aí um aluguel de 500 euros, um aluguel básico assim de 500 euros, vocês vão ter que colocar aí entre 2 e 3 mil euros só para essa finalidade. Outra situação é, cheguei em Portugal e, infelizmente, esse aluguel que eu consegui foi de uma casa ou de um apartamento que não tem imobília, ou seja, vou precisar comprar imobília. Então, você precisa também considerar esse valor de imobília. Você vai ter que pesquisar. Geralmente, vocês podem, sim, pesquisar no IKEA, que é a empresa mais conhecida, né? Dentre nós, brasileiros, para poder fazer compra de imobília para casa. Vocês podem entrar no site e já fazer alguma conta ali, né? Para poder saber quanto que vai precisar, pelo menos, dos itens mais básicos. Para que você não fique, realmente, num local... Pensa assim, gente. No Brasil, eu tinha conforto. Eu tinha uma casa completa. Eu vou para Portugal. Vou comprar só o mínimo necessário aqui para poder viver durante alguns meses, até conseguir o emprego, enfim, alguma coisa que possa me gerar rendimentos para comprar o restante. Mas isso pode demorar. Então, o quanto você está disposto a esperar e a viver em condições mais precárias até você conseguir os seus rendimentos? Então, tem que pensar muito nisso. Se você não quiser passar por isso, você tem que, sim, fazer contas e trazer o suficiente para poder suprir também essa questão, caso o apartamento ou a moradia que você alugue ou compre não tenha imobília. A terceira coisa é a questão de automóvel. Se você está habituado a ter carro no Brasil, ou seja, lá onde você estiver, é importante que você se prepare para ter um carro também em Portugal, porque isso vai fazer diferença. Ah, o transporte público aqui funciona? Funciona, sim. Mas em algumas regiões tem restrições de horários. A partir de determinado horário já não tem mais. Hoje, diferente de quatro anos atrás, Portugal já tem muita oferta de transportes alternativos. Isso é verdade. Mas ainda, em alguns horários, existem restrições. Então, pode ser que isso seja um problema para vocês. Então, se vocês estão habituados com o uso de carro, ou seja, de ter um carro para poder se locomover no teu país, já reserve um valor também. Nem que seja um carro inferior, mas já reserve um valor para que você possa comprar um carro aqui em Portugal também. E o quarto item, e não menos importante, é a subsistência. Ou seja, uma reserva financeira de pelo menos seis meses para suprir todas as suas despesas até você conseguir rendimentos. Até que você chegue, resolva toda a burocracia com documentos, resolva tudo o que precisa resolver. Isso já se passaram aí pelo menos uns seis meses. E aí, claro, que se você não tiver condições de se manter durante esse período, isso vai impactar muito no seu psicológico, vai impactar muito na estrutura familiar. Isso vai gerar um problema enorme. Essas situações, essas quatro situações, é claro que vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, vamos fazer uma conta. Considerar assim, aluguel. Quanto eu pretendo pagar de aluguel? Ah, eu pretendo pagar, sei lá, 400 euros. Vai lá nos sites de busca, veja se na região onde você quer morar existe imóveis nesse valor, porque também não adianta a gente querer, tem que ver a realidade do mercado. Vai lá, busca isso. Por exemplo, lá, 400 euros é onde eu quero morar, tem possibilidade disso? Ok. Então, vamos multiplicar esse valor por seis meses, no mínimo. Ah, mas e se eu conseguir alugar e dar só três rendas? Maravilhoso, sobrou dinheiro. Mas se não conseguir, pelo menos você tem aí uma reserva. Existem proprietários que pedem mais do que seis meses. Eu recomendo não alugar, tá? Porque aí já é uma exploração. Se tiver, vai, busca outro, vai atrás de outro. Evitem aceitar esse tipo de situação, porque quando você aceita, você estimula esses proprietários a manterem esse tipo de exigência. Então, é melhor que eles fiquem com o imóvel fechado do que exigir aí 12 meses, por exemplo, de aluguel. Ainda que você tenha condição de pagar, ok? Isso é uma sugestão minha, até mesmo pra gente desmotivar esse tipo de atitude desse pessoal. Então, pronto. Multiplica aí, tem aí a reserva dos arrendamentos. Depois, vai entrar nesse site de busca. Tem muitas lojas de imóveis que vocês podem realmente pesquisar. Eu posso até colocar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vou colocar, então, aqui algumas opções. Loja de imóveis, loja de eletrodomésticos, pra que vocês possam ter uma ideia de valor pra poder fazer esse cálculo. Faz essa reserva. A reserva do carro e, depois, uma reserva financeira, considerando todas as despesas que você tenha. Eu não posso dizer aqui pra vocês, ah, tem que trazer 20 mil euros, 50 mil euros, 5 mil euros. Não dá, porque cada realidade é de um jeito. Mas eu tô ensinando pra vocês qual é a conta que vocês precisam fazer pra chegar em quanto precisa trazer. Então, por último, você vai somar, né? Vai colocar lá. Quanto que eu vou gastar de aluguel? 500 euros. Quanto que eu vou gastar de compra mensal de comida? Só pra vocês terem uma ideia. A minha casa são 5 pessoas. Eu gasto cerca de 120 a 150 euros por semana. Esse pessoal que vem aqui pro YouTube e diz que gasta, sei lá, 80 euros por mês de compra de supermercado. É mentira, tá, gente? Isso não existe. Não tem como. É humanamente impossível. A não ser que você vá comer arroz, feijão, macarrão e atum. Talvez aí dê, mas ninguém vai sobreviver disso durante muito tempo. Depois você vai ter água, luz, internet. Vai precisar ter alguma coisa de passeio. Vai precisar comprar roupas, eventualmente. Enfim, vai ter que colocar o que você gasta no Brasil. Pensa assim, as mesmas despesas que você tem no Brasil, você transforma em euro e considera pra cá. Então, tudo que você tem de despesas no Brasil... Claro que se você paga escola particular no Brasil e não vai usufruir da escola privada aqui em Portugal, você não vai colocar essa despesa. Mas se você for, você também precisa considerar. Então, você vai fazer essa transição de despesas e, a partir daí, você vai saber quanto exatamente você precisa trazer pra Portugal pra ficar durante, pelo menos, os seis primeiros meses de maneira muito confortável aqui e evitar realmente esses traumas, essas situações que fazem, sim, com que a gente fique desmotivado em ficar no país e acaba, claro, optando por ir embora. Tá bem, gente? Então, hoje eu quis trazer esse tema. Já trouxe outras vezes, mas eu acredito que, como tá chegando aí muita gente nova, eu achei que vale a pena, sim, passar isso pra vocês. E lembrando que, pessoal que tá chegando agora, aqui no meu canal nós temos outras duas linhas de vídeos que vão ser muito importantes pra vocês, que é Portugal de Norte a Sul, onde você já pode ver vídeos de várias cidades aqui de Portugal, onde eu gravo a rotina da cidade, eu digo informações a respeito da cidade. E agora, recentemente, eu lancei a série Pode Entrar, que é onde eu mostro as casas dentro, né? Dentro das casas daqui de Portugal, casas, apartamentos de várias tipologias, de vários tipos, apartamentos e casas novas, usadas, mais antigas, que precisam reformar pra alugar, pra vender, enfim. E até mesmo de pessoas que disponibilizem esse conteúdo pra gente. Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.